O que é o senador? O senador Dilmou, entre aspas. Primeiro, como é o nome dele? Anderson. Anderson, primeiro parabéns, eu gosto dos neologismos. Mas eu Dilmei, porque é lógico que eu tenha Dilmado. É o meu lado. Eu não Dilmei agora. Eu Dilmei desde o começo desse processo. Agora vamos explicar. Cada um da gente tem um lado histórico, tem um lado político, tem um lado eleitoral. Do ponto de vista do lado eleitoral, eu não vou negar que alguns meses atrás sempre tive uma profunda simpatia pela Marina, como bandeira, como proposta. E pessoalmente, a minha amiga foi minha aluna em algumas coisas. Mas você não fica apenas escolhendo o candidato pela amizade, pelo respeito. Você tem também o lado político. O lado político, para mim, o lado histórico, a Marina estava também. Marina faz parte desse meu bloco histórico. O Plínio, com todas as diferenças que eu tenho na sua visão economicista do processo, é do meu bloco histórico. Do bloco político, a Marina poderia ser também. Mas do ponto de vista eleitoral, o meu lado é o lado do PT, do PDT, do PSB, do PCdoB, eu diria que do PV, hoje estamos juntos. Esse é o lado que eu faço parte, desde que eu comecei a militar. O PCB, o PCdoB, todos os partidos que a gente pode chamar de socialista, de progressista, de esquerda. E hoje o debate é entre nós e o outro lado, que é conservador. Que traz uma proposta tão conservadora que até a TFP tem manifesto, que eu acho que o jovem nem sabe o que é isso. Tem manifestos de apoio. Então não tem dúvida que eu não dilmei. Eu diria a Dilma Cristovou, no sentido de que eu tenho o meu lado. E ela representa esse lado. Eu recebi muitos tweets dizendo, como é que você é demitido pelo telefone e apoia a candidata do Lula? Gente, um telefonema é desse tamanhinho, diante da história. Eu vou ser guiado, se é que eu fiquei com mágoa, que eu nem me lembro mais daquilo. Mas vamos supor que eu tivesse mágoa. Eu ia ser guiado por isso? O Lula, para mim, poderia ter erradicado a analfabetia, poderia ter iniciado a revolução da educação. Não fez isso. E eu critico e vou continuar criticando. Mas não tem dúvida. E eu sempre disse, tem algum presidente melhor do que ele, nesse tempo todo, da nossa história recente? E, aliás, talvez até de toda a história republicana? E eu sempre disse isso. É o melhor que a gente teve. Agora, eu gostaria que ele tivesse sido o melhor na educação de base. Sim, gostaria. Não vou deixar dizer isso. Então, não de um meio. É a minha posição desde sempre. Na hora da eleição, o problema eleitoral tem esse lado e esse. A Dilma representa aquilo que eu lutei toda a minha vida. Esse mesmo lado. E eu não mudo de lado. Já mudei de partido. Saí do PT para o PDT, sem mudar de lado. Que é o lado da esquerda, dos progressistas, dos socialistas. Nós estamos no lado certo. E não vamos titubear. Não vejo como alguém pode titubear nesse momento. Sem falar, já que esse programa é do Agnello, que aqui, Serra, PSDB, está coligado com Roriz. Eu teria alguma outra alternativa? Se é que eu quisesse. Não, eu estou satisfeito com a Dilma como candidata. Mas vamos supor que alguém do nosso lado não estivesse em Brasília. Você vai ficar ligado a uma coligação do Roriz? Não tem como. Por isso, olha só. Eu não precisei de um mar. É o processo natural da minha formação política. Está do mesmo lado de sempre, o lado da esquerda. Muito bom, senador. A gente falando dessa perspectiva ideológica, é muito bom para esclarecer. Agora, dentro do cenário eleitoral, existem alianças táticas, digamos assim. E esse é um tema também que chegou aqui para a gente. Seria o seguinte. Senador, o que o senhor acha da aliança do PT e de toda a coligação com o PMDB? Essa aliança pode macular a imagem de Agnello e dos demais integrantes da coligação, consequentemente perder votos? O que o senhor avalia dessa aliança? Quem é que fez a pergunta? Eu estou sem o nome, senador. Mas, infelizmente... Veja bem. Eu queria falar para ele o seguinte. Porque ele disse a aliança do PT com o PMDB. Tem um erro. É a aliança do PMDB com o PT. Eu seria contra o PT se ele é o PMDB. Mas acho que foi ótimo o PMDB ter se aliado com o PT. Tem gente que diz... Poxa, fazer campanha para o Filipelli... Gente, o Filipelli teve a ousadia de mudar de lado eleitoral. Deve continuar com a sua formação. Mas eleitoralmente ele viu que não era aquele lado. Veio para o lado de cá. Teve a contribuição nesse processo de expulsar o Roriz do PMDB. Eu acho ótimo que o Filipelli esteja do nosso lado. Não vejo nenhum problema do PMDB ter vindo para o lado de cá. Agora, vamos ver. A partir de 1º de janeiro, a gente não pode se descaracterizar. Isso aqui que eu quero dizer, eu quero chamar muita atenção. A partir de 1º de janeiro, nós não podemos nos descaracterizar porque o PMDB veio para o lado de cá. O que é isso, não se descaracterizar? É deixar claro que o governo será feito com toda a transparência e que as prioridades serão voltadas principalmente para a população pobre. As prioridades serão da educação, da saúde públicas. Eu tenho a impressão que o PMDB, que o Filipelli dera, está consciente da necessidade de mudar, não só eleitoralmente, mas mudar politicamente. Até por uma questão de sensibilidade política para o futuro. Lá não tem mais nada, é do lado de cá. Eu tenho a impressão que o PMDB não vai representar nenhum problema para fazermos um governo nosso, no qual eles estejam dentro. Agora, se por acaso o PMDB quiser puxar o PT para aquelas coisas do passado, aí a gente não deixa. Pronto. É simples. A gente não deixa. Até 1º de janeiro não há a menor dúvida de que o Filipelli e o PMDB estão sendo fundamentais para nós. A partir de 1º de janeiro, faça essa pergunta de novo. Mas eu estou convencido que o PMDB fez uma opção, o PMDB-SR, né? É o PMDB sem Roriz. O PMDB-SR, com o Filipelli, fez uma opção que vai além do eleitoral. Ele tem atitudes compatíveis com o nosso programa. Eu estou convencido disso. A partir de 1º de janeiro, você volta a me perguntar. E aí